Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo. Fiquem agora com mais um episódio do Clássicos DB, com o detonado do jogo The Legend of Spiral Down the Dragon. Olá pessoal, estamos começando agora mais um episódio do detonado do jogo The Legend of Spiral Down the Dragon, agora no capítulo 6. Antes de começar, eu vou ver aqui quais são os itens que a gente tem e os objetivos. Eu tenho que despertar as quatro estátuas de dragão para poder abrir os portões para as ruínas de Warfang. Os objetivos aqui são 13 joias azuis, eu já deixei aí na tela para vocês, vocês estão vendo aí. 3 joias clusters verdes e vermelhos, 2 armaduras e o inimigo de elite. Depois de dois episódios sem inimigos de elite, 2 capítulos na verdade, sem inimigos de elite, agora a gente tem de novo ele aqui. Eu vou justamente para o lado que ele está. Eu já estou vendo dois, duas joias azuis aqui. Vou primeiro pegar essa que está mais óbvia né. E a outra que está aqui em cima. Spyro, olhe isso. Uou, 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 isso deveria ser você? Eles te ameaçam! Isso não é eu, é Malephor. Olhe esse lugar. Os Ancestors devem ter ensinado ele aqui. Eles tinham tantas esperanças. Aquela imagem lá em cima é do Malephor, não é do Spyro. Recuperar o que eu tinha perdido no outro capítulo né. Aliás, no outro capítulo eu morri 3 ou 4 vezes né. Engraçado que eu não morri nenhuma vez enquanto estava jogando, mas... Jogando sem gravar. E quando eu for gravar, morro umas 3 ou 4 vezes né. Quase sempre assim né. Deixa eu destruir aqui no meio. Não pensei que fosse no caminho aqui, mas não é não. Bom, eu vou seguindo para lá, porque assim, na verdade o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer... É... Essa... Não sei, acho que é uma pedra mesmo né. Daquelas pedras que eu usei no primeiro episódio. No primeiro capítulo do jogo. Tem que levar para lá, mas como... Aí aqui tem uma ponte. Ó, provavelmente vai abrir uma ponte aqui. Daqui para cá. E eu preciso levar aquela... Trazer aquela pedra para cá. Para o outro lado. Até porque ele não consegue voar muito alto quando está segurando alguma pedra ou alguma coisa pesada na boca né. Ah, aqui é com fogo. A primeira... Primeiro cluster vermelho. Ah, aqueles espíritos de novo. Eles apareceram no capítulo 3 se não me engano. Ou 2. Estão toda hora me acertando agora também. Vou se dar mal. Pronto, acabei com vocês. E aqui, aquela habilidade do Spyro lá. Vem muito a calhar aqui hein. Calhar aqui não. Não só aqui, mas em muitos momentos das fases né. Só que o ruim é que gasta muito MP né. Esse que é o ponto negativo de usar umas habilidades específicas. Bom, vocês vão perceber alguma alteração aí no microfone... No áudio, no meu áudio né. O meu microfone parece que não está muito bom aqui. Ele, às vezes ele aumenta e abaixa o volume sozinho. Bom, aqui... Eu tenho que usar a habilidade de... Medo da Cinder. Deixa eu ver aqui essa. Acho que também eu posso usar alguma outra de Spyro aqui também. Pronto, nas duas ó. Aí abre uma metade de ponte aqui. A outra metade... Tem que ser logo. Espero que dê para usar aqui. Não deu. Que legal. Vou ter que ir lá pegar só o... Antes que acabe o efeito. Vamos lá rápido. Agora fechei a ponte. E o outro lado... Que legal. Interessante né. Agora... Que eu já sei a... Que tinha dos dois lados. Achei que fosse um lado só. Os dois tem. Espero que agora feche né. Que o outro lado não... Ae, pronto. Acho que agora vai ficar direto. O inimigo de Elite está nesse pedaço. Eu não sei se eu serei capaz de derrotá-lo já. Ah, eu tenho que trazer a pedra para cá ó. Colocá-la aqui. Acho que agora dá para eu voltar lá e trazer a pedra. O inimigo de Elite ele ainda não vai aparecer. Geralmente ele aparece depois que a gente já concluiu alguma parte do cenário. Uma parte específica. Ah, ele vai ficar sempre fechando ó. Então não adianta eu usar agora que ele vai... A ponte vai se desmanchar depois de qualquer jeito. Então eu vou lá pegar o... A pedra né. Já que agora eu já peguei todos os itens daqui né. Eu espero que tenha pego tudo já. Destruído tudo que tem. Ah não, ainda tem ali embaixo ó. Tem que olhar tudo aqui. Se pudesse afastar bem do cenário para poder enxergar melhor. Até ajuda bastante ó. Dá para enxergar o cenário, o pedaço que a gente está jogando aqui. E perceber se tem item ou não. Deixa eu pegar... Abrir aqui. Antes de levar a pedra. Que eu precisar dos dois né. Ah, tem coisas até ali em cima também ó. Resolveram aparecer aqui né. Não pode. Não pode me atingir não. Tirando a energia. Não pode não. Veio. Agora dá. Eu sei que vão aparecer mais lá na frente. Vou abaixar isso daqui e vou passar lá para ver se... Se já dá para eu derrotá-los aqui. Que é aqui em cima que eles aparecem. Logicamente é enquanto eu estou apertando alguma alavanca né. Fazendo alguma coisa que eles resolvem aparecer né. Até agora aqui não apareceu. Eles vão aparecer quando eu estiver trazendo a pedra para cá. Essa estratégia deles aí já está muito manjada. Vai lá Cinder. Agora eu gosto contigo. Aqui ó. Falando ó. E aí E aí E aí E aí E aí Vamo lá Cinder Bom agora é a Cinder que vai ter que Usar mesmo lá, não sei se dá pra usar algum poder do Spyro Provavelmente o pessoal vai dizer aí o poder nos comentários Porque o pessoal tá sabendo mais do jogo do que eu mesmo Enfim, não tô reclamando disso, lógico, longe disso Aí agora sim Bora, vamo lá Agora tem que trazer a pedra Se eu não me engano o primeiro O primeiro O dragão que a gente tem que despertar tá ali Ah Reapareceu ele aí A gente tem que derrotá-lo Obrigatoriamente derrotá-lo Pra É Pegar o A pedra de volta O que ele roubou ali Deixa eu ver a eletricidade Não Não Ah não tem Ah tem Closer Verde Olha tá Tava procurando Joia Verde Tá gostando do choquinho Fui tentando sair da linha e não tá conseguindo Aí Consegui te derrotar Só na base do choque Ah é ali mesmo Eu tenho que usar o redemoinho agora pra voltar pro início do cenário pra poder colocar nenhuma daquelas quatro estátuas Aqui ele vai meio que automático, então a gente não precisa fazer muita coisa A gente pode até acelerar Apertando várias vezes o X pra ele voar mais rápido Só que aqui acabei perdendo Aqui é pra salvar Pronto, encaixei o primeiro Pô Ali ele abriu outro Redemoinho pra ir pra outra parte do cenário Tem que ir pra outro lugar Eu falei do inimigo de elite, vamos ver se é isso mesmo lá De repente eu me enganei né O que é mais provável né Diante do histórico né, dos últimos vídeos né É mais provável que eu tenha me enganado Vamos ver se é isso mesmo Que pode não ser aqui mas em outro lugar, parte do cenário Ah é aqui mesmo ó, inimigo de elite E justo de que tipo? Bom, aqui eu tenho que usar o de pedra por causa do verde né Agora o da cinder aqui tá a minha dúvida Qual que seria a habilidade dela? Olha só E daí olá nessa parte E aí E aí Não é esse. Pior que eu tô morrendo... Morreu. Como te suspeitava. Vou voltar lá desde o início da fase, eu acho. Ah não, eles me puseram aqui. Deixa eu ver se tá vazio como tava ou se eles me devolveram. A da Cinder não, né? É que o poder de pedra do Spyro é muito fraco, né? A da Cinder tava meio óbvio, né? Ela tem uma habilidade ali na cor, coloração verde. Aê! Consegui! Agora é só mudar pro Spyro e pôr a eletricidade. Vem pra cá, ô! Vamos lá. Mesmo assim eu tenho que tomar cuidado porque... Ele ainda é de Elite, né? Ele é forte ainda. Então... É porque ele perdeu a armadura lá, o capacete dele lá que... Tem que aba... Tem que baixar a guarda, né? Se eu tivesse jogando em modo co-op, o outro podia ir por trás e ir atacando ele. Nossa! Eita! O Spyro ficou bem no meio dele. Eita! Caramba! A vontade dele de me atacar é tanta... A vontade dele de me atacar é tanta... Sai daí! Caramba! Não tem que baixar! Não tem que baixar! É! Não tem que baixar! Não tem que baixar! Não tem que baixar! É! Isso! É! Não! Caramba! Eu vou ter que sair daqui direto para trocar para single. Senão o Spyro morre. Aí, a barrinha está enchendo ali em cima. Nossa! Conseguiu voar para o lado do Eagle, Spyro! Caramba! Agora resolveu desobedecer os comandos. O que eu estava pensando em fazer? Estava pensando em me atacar de novo. A barra de especial lá em cima já está cheia. Vai lá! Está faltando pouco! Isso! Finalmente! Consegui! Agora estou conseguindo derrotar o inimigo de Elite, graças às dicas dadas durante os primeiros vídeos do detonado. Na verdade, eu já deveria saber, mas para mim era mais cômodo mesmo fazer o que eu fazia. Primeiro eu terminava o jogo sem derrotar os inimigos de Elite. E depois jogava de novo as fases usando o poder especial de fúria direto para derrotar os inimigos de Elite. Porque o poder de fúria já serve para todos os inimigos direto. Todos os ataques. Então tem essa distinção entre a cor do capacete ser verde. Aí tem que ser só o poder de pedra do Spyro. Ou então é azul, só pode ser gelo. Vermelho só pode ser fogo. E assim vai. Bom, agora é o caminho que a gente deveria ter seguido antes, né? É agora aqui por cima. Já começou bem, né? Bem cheio de vírus. Tá nem tão cheio, né? Tá bom. É uma quantidade normal, mas... Ah. Aqui para baixo vamos ver. O Spyro, ó. Sozinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu tenho que usar uma... Um recurso agora aqui em cima. Lembro que é com o poder de pedra do Spyro. Eu tenho que me pendurar com a Cynder. Essa era para segurar, né, Cynder? Não é para descer, não. Pula na... Corre pela parede. E tem que apertar o círculo de novo. Bom... Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que usar o de pedra aqui do Spyro. Então deixa eu mudar para pedra. Isso. Agora é só segurar o X. Ou então eu até... Poderia ter já... Descido. Eu já estava tudo certo. Que era só me agarrar na parede mesmo. Bom, aqui eu tenho que... Ir mudando de parede em parede. Até chegar lá do outro lado. Tem que tomar cuidado que tem algumas... Pedras caindo em alguns locais. Então tem que ir até um pouco rápido. Também. Aqui embaixo não tem nada. Eu acho que não tem nada, né. Vamos ver qual o life deles. Tá certo. Tá tudo cheio. Segundo cluster verde. Olha, eu acho que é o primeiro. Nem lembro mais. É... Tem que descer agora aqui. Tudo? Tudo? Não. Deve ter alguma coisa para eu fazer. Hum... Tá. Desceu tudo. Só que... Eu tenho que chegar lá em cima e de novo usar o poder de pedra do Spyro para... Quebrar aquela parede. Deixa eu ver se eu consigo derrubar eles lá. Consegui. Legal. Mesmo recurso do... A New Beginning. Legal. Isso aí. Ainda bem que dá para usar também. Aqui tá na cara que é o de fogo do Spyro. Alguma coisa para fazer ali. Eu tenho que me lembrar. Provavelmente quebrar o chão. Não sei. Deixa eu fazer isso agora lá. Porque daqui a... Ali eu já vou ter que usar o objetivo que acabei de falar. Não. Não. Não é. Nossa. Não dá né. O problema é que a câmera aqui não é. Não se mexe muito. Então não dá para ter uma noção direito do cenário. Não dá para atacar com a Cinder né. Não o Spyro. Aqui para pular ali tem que jogar um pouco o direcional para fora. Agora eu vou usar o de pedra do Spyro. Vai para a esquerda o direcional. Seguro o R2. E mexe o stick de um lado para o outro. Para ganhar velocidade para chegar lá. Bom. Deixa eu ver uma coisa aqui antes de seguir. Não. Alguma coisa que eu tenho que fazer aqui que eu não estou lembrando. Ou provavelmente abra mais adiante. Ah. Só life. Mas está tudo completo já. Ah. De novo. Joia azul. Interessante. O Spyro está com muita experiência e a Cinder quase não tem nada. De novo. Não querem. Acordo né. Eu queria agarrar vocês. Não querem deixar então. Só que fazer assim mesmo. Não querem deixar então. Então. Tem muito apelões. bro Mississippiンナ sinal. Career 예뻐. Mas estão muito apelões hein. Lembrar daquele pedaço lá que eu tava, se dá pra quebrar o chão ou não. Bom, uma hora eu lembro, então eu depois vou ter que voltar pra lá mesmo provavelmente, então aí eu lembro o que tem que fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês no próximo episódio. Até mais então, tchau, fui!